Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Anne Hap Visão Sombria, música do Toda Seigen, do Tenkai-te Eu não li Tenkai-te, eu não sei muito da história ainda Se eu não me engano, eu já reagi a alguma outra música aqui que alguém fez do Tenkai-te Eu não lembro qual era o personagem, o Zera é esse mesmo personagem aqui, eu realmente não lembro Mas é essa que a gente vai reagir hoje, tá bom? Caso você seja novo por aqui no seu canal, se inscreva, deixe seu like também que me ajuda bastante Dá uma olhadinha se realmente está assistindo aqui no canal, às vezes você acha que tá, não tá Muitas pessoas que assistem o meu canal ainda, são pessoas que estão ali bem inscritas, bem bonitinho ali Ah, a pessoa não tá assistindo o seu canal ainda, né? As pessoas que assistem, uma boa porcentagem não tá inscrito, então considera se inscrever e me ajudar bastante Tá bom? Caso queira se inscrever no meu canal secundário também tá aqui na descrição Junto com o link das minhas redes sociais, caso queira sim qualquer uma delas, link das minhas lives também, ok? É isso e vamos assistir o vídeo Saudade a vez que eu tenho do flow, fica o tempo que eu ouvi um músicador em rap, eu tenho saudade do flow dele Muito bonita que essa voz principal te traz essa voz assim, o mais grave, né? Meio demoníaca de fundo E ainda não poder vê-lo, porque eu vejo claramente E não importa o que diga, você sempre vai me ajudar O espírito me persegue e me ajuda a enxergar Quando eu circulo a uniforme, eu sou o líder do Japão Vai dar suas terras para aquele que no fim foi o campeão Quem vai ser, meu oponente Tá na segunda luta, eu já fiquei mais contente Tá me subestimando antes de eu subir na arena Eu arrancar suas mãos é o menor de seus problemas Tá mirando no pescoço, mas eu comentei um erro É que eu só segue frá e dando pra mirar direito Dar um outro ao da arena, agora é na floresta Já chega de renda, lenda, vamos para o que interessa Garota, cê tá perdendo o prão midoso com cegueira A impressão minha eu tô vendo, mas que quem tem a visão perfeita A respiração, né, um negócio aqui, né A impressão minha eu tô vendo, mas que quem tem a visão perfeita Na escura então, eu só posso ver Tenho álcool ou não, eu não sei Assombrado com sua alma, pra me iluminar Então guia a minha espada, então vou matar Olha onde é claro Tenho álcool, brilho da cota, não vou remontar pra mim Me faz o melhor Camila, a outra sangra que eu escolhi Me mostro o paraíso, mas sou pro lado pôr Muito bonita edição Olha isso, edição, olha edição o disco Cara, até a mudança de flow, Tony Rapp Uma coisa tão bonita, né Uma coisa tão bonita, né Agora as coisas mudaram Até a morte acorrentados Se eu te disse é que eu tô vendo tudo Se eu te disse é que eu tô vendo tudo Seus próximos passos e o futuro Os teus eixos tiraram todo de mim E por ficar em minha vida Mas vai ser onde consegue Eu nasci com o corpo fraco Mas eu não parei por nada Meus braços eram pequenos Demais pra aportar uma espada Continuem treinando, separarem os trânsitos Tiraram até minha visão O meu neto dizia que ia continuar Ouvi sua vida escorrendo pelas mãos Eu só tenho uma existência Desporta-se, eu não ligo O destino não problema Eu quero ler isso agora Eu quero ler isso agora Cadê? Eu quero ler isso agora Caralho, isso foi tão incrível Quando tá essa música aqui mostrando Esse mangá Puta que pariu Na escuridão Eu posso ver Eu tenho alto arão Por você Eu não vou só a alma Pra me iluminar Então guia a minha espada Eu quem devo matar Eu tenho alto brilho Da Katana vai e mostra pra mim Me conta meu Eu tenho caminho na roda sangrenta Que eu escolhi Me mostra o paraíso Mas vou pro lado O povo Que é engraçado Isso aqui é incrível Parece que ele foi um cara Que foi meio Não foi amaldiçoado Mas ele nasceu Com os braços mais curtos Ou não necessário Pra portar uma espada Mas ele continuou treinando Melhorou E aí meio que Deus foi castigando ele Por causa disso Tipo Impostamente Deus A pessoa que pôs você na terra Ela tá te castigando Porque você quer ser Quem você quer E aí né Esse Deus aí Castigador Levou inclusive Teu neto Mas aí teu neto Que te guia Nessa brincadeira Porque você não consegue Ouvir nem ver nem nada É mais ou menos isso? Eu não sei Quem souber Deixa na descrição Agradeço bastante Música incrível A edição do clipe Tava ridícula Todos esses verdes Com roxo né Muito bonita a edição Muito bonita mesmo Até aquela Eu falei aquela parte ali Quando ele Saiu do refrão Bota aquele bater palmas E aí batendo palmas Muito bom A edição indo ali Junto com a música Tudo muito lindo Beat muito bom também Flow do Anyrap É simplesmente incrível Como eu falei Várias mudanças de flow Ele vai E aí sai desse flow Rápido E entra numa coisa Mais melódica Ele entra no flow melódico E aí vai quebrando As coisas também Cara Com beat incrível Sensacional Anyrap é uma das pessoas Que eu gostaria Que lançasse mais música Porque tudo que eu ouço Ele é sempre Muito diferente Eu já falei isso Em outro vídeo Repito O cara mais versátil Que tem assim Da galera De música geek Então Gostaria que eu lançasse mais Eu sei que né Novamente Dinheiro que é gasto Tempo que é gasto Tem coisa pra fazer né E talvez pra ele fazer Tão bem quanto ele faz Ele precisa um pouco mais de tempo Tá tudo bem Tá tudo ótimo A gente sempre espera Pra reagir as coisas maravilhosas Então começa aqui Tá bom E é isso Caso de novo por aqui Não seja no canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante Me segue no canal secundário Como eu falei Tá aqui na descrição Caso queira virar membro aqui no canal Tem um pessoal aqui embaixo Dá uma olhadinha A partir de 5 reais Você pode virar membro aqui E tenha se acessado Às vezes aqui no canal Como eu sempre falo Só lá na página principal Dá uma olhadinha Tem ali aquele for you E aí tem embaixo Os vídeos do canal E logo embaixo Tem a parte de vídeos de membro E sempre tem vídeo lá Você pode ver E são os vídeos que vão ser liberados Daqui a 2, 3, 4 dias Às vezes quando eu gravo muito vídeo E esses vídeos já são liberados Assim que eu subo Pra quem é membro aqui do canal Tá bom E é 5 reais por mês 5 reais por semana 5 reais por dia Por vídeo É 5 reais por mês Se você está se acessado A esses vídeos aí Que eu libero Às vezes 10 vídeos aí 12 vídeos num dia só Alguma outra também É só ver aí Caso você também queira Que eu reaja alguma música Especial aqui no canal Tem aqui embaixo Um botãozinho aqui na descrição Que é do tipo aí Lá você manda mensagem Por pix pra mim Eu lê a mensagem Quando eu gravo vídeo Tá bom A partir de 10 reais A música Demora pelo menos Uma semaninha pra música sair Tá bom E caso queira assim Que eu reaja a rede social minha Todos os links estão aqui embaixo Ninguém das minhas lives Também tá aí Ok É isso gente Obrigado E até o próximo vídeo Valeu